Se você estava pensando em começar a editar vídeos, os seus problemas acabaram. Porque nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como editar no computador usando o Adobe Premiere. Então a gente vai começar agora. Você não vai não? Você vai sim, vem aqui que a gente vai lá para o computador, vamos nessa. Aham, Premiere aberto, então se liga só. Quando você abre o Premiere, aqui você tem duas opções. Para você abrir um projeto que você já está trabalhando, ou a opção de novo projeto, que é New Project. Professor, qual é o clico? Então se você está começando um projeto novo, você clica na opção de New Project. Aqui funciona da seguinte maneira, aqui você tem algumas opções importantes. A primeira delas é o nome do seu projeto. Se você quiser, você pode colocar um nome aqui tipo Projeto Maravilhoso. Lógico, esse nome não tem nada a ver, tá? Quando você for colocar nomes, coloque nomes que façam um pouco mais de sentido. Aqui você pode definir onde você vai salvar o seu projeto. Então você pode clicar aqui, colocar Choose Location. E aí você vai, por exemplo, sei lá, na área de trabalho mesmo. Clica com o botão da direita aqui e coloca aqui Novo e cria uma nova pastinha. Vou colocar aqui Projeto Topíssimo. Lembrando, o nome dessa pasta não tem nada a ver com o nome do nosso projeto, tá? Essa pasta é o nome onde a gente vai colocar o nosso projeto. Então você deixa selecionado, clica aqui em Selecionar Pasta e pronto. Ou seja, tudo que a gente fizer no projeto que a gente vai fazer agora vai ficar salvo nessa pasta. Oh, professor, mas como é que eu trago aqui os arquivos que eu tenho do meu vídeo? Então para você trazer os arquivos do vídeo, muito fácil. Você pode navegar aqui no seu computador, por essas opções do lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma opção de YouTube. E aí eu vou clicando duas vezes em cada pasta que eu tenho aqui, até eu chegar na pasta onde eu tenho alguns arquivos. Essa pasta aqui tem mais do que o necessário, tá? Mas imagina que você fez a sua filmagem na sua câmera e aí você descarregou esses arquivos aí no seu computador. Nesse caso eu tenho este arquivo aqui, que é o arquivo que eu quero. Então quando você estiver navegando nas suas pastas, clica duas vezes na pasta, tá? Não clica uma vez só não, clica duas para você entrar na pasta. Agora você clica em cima do vídeo que você quer trazer. E aqui do lado, você pode deixar essa opção. Agora sim, está aparecendo, porque não estava aparecendo antes. Então, agora sim, selecionou o arquivo. Selecionei, professor! Então aí você coloca aqui a opção de Create New Sequence. É só você ativar esse botãozinho aqui do lado. Essa sequência... É isso, o que é uma sequência? Uma sequência nada mais é do que o espaço de tempo para você trabalhar. E aí aqui embaixo você clica na opção de Create. Automaticamente o que você tem aqui? Vamos entender, hein? Aqui você tem algumas opções, como o painel de... É que aqui na verdade está errado. Deixa eu só mudar um negócio aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui em cima. E você pode colocar a opção de Essentials. Aqui você tem uma organização mais padrão dentro do Premiere. Então aqui como é que funciona? Aqui você tem um painel de Project, com os arquivos que você tem aqui dentro. Aqui você vai visualizar o que você está fazendo na sua edição. E aqui você tem a sua timeline. Ah, professor! Mas o que é esse painel aqui, ó? Esses que tem aqui do ladinho. Então esse daqui eu já explico para você. Mas por enquanto se concentra nessas coisas que eu falei, hein? Outra coisa. Aqui você vai perceber que existem duas coisas. Tem o nosso vídeo. Que geralmente os vídeos têm esses nomes malucos aqui, ó. E aí depois você tem a sequência número 1. O que acontece é... A sequência é uma coisa que tem que existir para você fazer a sua edição. E aí nesse caso, ó... Este aqui é o arquivo que eu tenho dentro da minha sequência para conseguir trabalhar com ele. E aí, ó... Basicão, basicão. Aqui embaixo você tem essa agulha, onde você pode navegar aqui, ó. E ir assistindo o seu vídeo até os momentos que você quer. E se você quiser, você pode clicar nesse botão para dar um play. E depois clicar nele de novo, ó. Para pausar o seu vídeo. E aí você também pode pressionar a tecla espaço. Pressionou espaço, ó. Você reproduz o vídeo pressionando o espaço. Você pausa o vídeo. Só um detalhe, por favor, não me julgue, tá? Esse áudio aqui que eu estou usando não é o áudio que geralmente eu uso. Geralmente eu gravo por um microfone específico para o meu áudio ficar muito mais top. Só que esse aqui é o áudio da câmera mesmo. Que eu queria te mostrar uma coisa mais simples. Quando você estiver fazendo as suas filmagens. Tem outros tutoriais que eu já mostrei aqui. De como sincronizar o áudio e vídeo. Por exemplo, se você faz a filmagem na câmera. E você grava o áudio separado, tá? Mas nesse aqui eu estou te mostrando como se o áudio estivesse no próprio vídeo mesmo. Uma vez que eu tenho isso, ó. A gente pode começar a fazer as coisas mais básicas. Que é fazer... Que é eliminar, né? Alguma coisa que a gente não queira. Então nesse caso, ó. Eu vou arrastar a minha agulha. Até o momento que começa o vídeo, ó. Então eu tenho esse aqui. Deixa eu só dar um play para ver o que eu tenho aqui, ó. Beleza, essa imagem está horrível. Aqui, ó. Esse é mais ou menos o começo, tá vendo? Eu falo a imagem está horrível. E aí eu dou uma respirada, ó. A imagem está horrível. Respirou o vídeo, vai começar aqui. Então o que eu faço, ó. Deixa a minha agulha, que é essa linha nesse momento. E eu vou cortar o meu vídeo. Para cortar é muito fácil, ó. Deixa selecionado. Pressiona Ctrl K. Pressionou Ctrl K? Eu dividi em dois. Tem esse começo, que é o começo que provavelmente eu não quero. E esse aqui que eu vou manter. Então o que você faz? Se você não quer esse aqui, você pode pressionar Delete e puxar isso aqui, ó. Clicando e arrastando até o começo. Porque o nosso vídeo começa sempre nesse cantinho aqui. Mas o que acontece se eu deixar desse jeito? Então vai ficar uma parte preta, ó. Vai ficar preto durante um tempo e depois o vídeo começa. Então talvez não é o que você queira. Então eu vou clicar e arrastar, ó. E jogar tudo para o canto. É, professor, mas isso aí é muito chato, cara. Não tem um jeito automático de fazer isso? Então, tem. Depois de você fazer o corte, ó. Clica no Clip. E ao invés de pressionar Delete no seu teclado, você pressiona Shift Delete. Aí ele vai deletar e já puxar tudo para o cantinho. Além disso, ó. Você pode chegar no final. Deixa eu só ver o que eu tenho no final aqui, ó. Fiz filmado no celular. Deixa eu te mostrar como é que faz. Então, eu fiquei parado no final aqui, ó. Vou manter umas piscadinhas. Deixa eu te mostrar como é que faz. Pausei o vídeo e eu vou eliminar esse final, porque eu não preciso. Então, mesma coisa. Seleciona o Clip, Ctrl K, clica nesse aqui do final e pressiona. É, já sei. Pressiona Shift Delete, não é? Então, até poderia ser. Mas nesse caso eu vou pressionar só Delete. É, mas por que só Delete? É porque eu não tenho mais nada na frente. O Shift Delete é legal quando eu tenho um conteúdo à frente que eu já quero que ele conecte nessa parte. Como eu não tenho mais nada aqui, não há necessidade de colocar Shift Delete, entendeu? Sim, professor, eu entendi. Então, beleza, ó. Esse é o nosso conteúdo do vídeo. Agora, vamos imaginar que, sei lá, eu quero tratar a minha imagem. Não gostei da minha imagem do jeito que está, eu quero melhorá-la. Então, o que você faz, ó? Deixa selecionado o seu Clip. Vem aqui do lado direito, eu tenho o painel de Lúmetricolor. Ô, professor, mas meu painel de Lúmetricolor, ele não aparece. Então, você pode vir aqui em cima na opção de Window. E no window, você clica em Lúmetricolor. Aí, vai aparecer esse painel para você. Basicamente, você tem essas abas, onde você pode clicar aqui, ó. E abrir algumas delas para você trabalhar. Uma bem legal é a opção de Basic Correction. Onde você tem algumas opções aqui embaixo, ó. De Highlight, onde você pode aumentar os tons claros, né? Ou deixar mais escuro. Mas, basicamente, são os tons mais claros da imagem, ó. Então, você pode aumentar se você quiser. Você tem a opção de Exposure também, ó. Que vai clarear toda a imagem de um jeito geral. A opção de Contraste é bacana também. Se você quiser deixar os seus tons escuros e claros mais distantes uns dos outros. Se você colocar Contraste assim, ó. A imagem fica com essa cor meio pastelada, né? Uma coisa assim, meio sem divisão de tons. E quanto mais Contraste, ela parece que melhora um pouquinho. Aqui em cima você ainda tem a opção de Saturation, que eu gosto de colocar um pouquinho, ó. Para deixar a imagem um pouco mais intensa. Esses são alguns dos controles que eu uso. Claro, tem muitas outras coisas. É, você não vai mostrar tudo não, seu preguiçoso. Então, na verdade, não é preguiça. Talvez um pouco. É porque eu já fiz um tutorial mostrando como fazer esse processo de ajustar a sua imagem. Ó, professor, onde é que está isso? É só clicar do lado direito no Card. Lá tem como fazer um tratamento de imagem dentro do Adobe Premiere. Agora, por último, é legal da gente colocar uma música. Para você trazer algum arquivo para dentro do Premiere, você pode fazer duas coisas. Aquilo que a gente já fez no começo, que é vir aqui na opção de Import. Navega até os seus arquivos. E aí você clica sobre ele, por exemplo, aqui. Eu acho que é... Agora sim está aparecendo. Porque eu não tinha colocado a música aqui, tá? Então você pode baixar qualquer música da internet que você quiser aí. E aí você clica sobre essa música, ó. E coloca aqui embaixo a opção de Import. Nesse caso, como eu já tenho a minha sequência criada e eu vou colocar essa música na sequência que já existe, não há necessidade de colocar a opção aqui de Create Sequence. Não, professor, mas não tem outro jeito, não, de trazer arquivos? Então, tem um outro jeito mais fácil. Você pode ficar na opção aqui de Edit, que é onde a gente já estava mesmo. E navegando aí pelo seu Window Explorer, ó. Você pode pegar o arquivo de áudio, que no caso é essa música aqui, e você arrasta direto aqui em cima, ó, do painel de Project. Eu prefiro fazer esse método. Esse aqui de vir em Import e tudo mais, eu acho meio chatinho. É, eu não achei chato não, professor. Eu achei até bem legal. Então, se você gostou desse método, você pode continuar usando ele. Eu não vou usar porque eu prefiro, como eu já te mostrei, que é clicar e arrastar. O que você faz para você colocar essa música aqui, ó? Você clica e arrasta e solta aqui embaixo. Não solta aqui em cima dessa parte, porque essa aqui tem a nossa trilha do áudio, que é onde eu estou falando. Então, eu preciso jogar em outra. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, tanto faz. Eu vou ficar nessa aqui de baixo. Você vai perceber que a nossa música aqui, ela é bem mais longa do que o nosso vídeo todo. Então, eu posso clicar sobre ela. Não esqueça, para você mover o clipe, é só usar essa ferramenta aqui, ó. Então, clica em cima dele e joga tudo para a esquerda. Ela vai começar exatamente no começo do vídeo, ó. Percebemos que parece que está um pouco alto, não é verdade? Então, você pode controlar o volume fazendo o seguinte, ó. Aqui, você clica exatamente nessa linha, debaixo dessa parte aqui do áudio, ó. Para expandir um pouco mais essa parte. E essa linha aqui, você pode abaixar até ela ficar com um volume legal, ó. Talvez mais um pouquinho aqui ainda, ó. Aqui estava menos 50, eu acho, ó. Menos 58, menos 60. Se você precisar de mais espaço, arrasta esse negócio aqui um pouquinho, vai para baixo ainda, ó. E você consegue controlar esse volume. Se ficar difícil de mexer no volume ainda, você pode clicar sobre esse clipe. Aqui em cima, ó. Nesse grupo de painéis, se você clicar bem nesse cantinho, você tem um que se chama Effect Controls. Se tiver difícil, vem aqui mesmo, ó. Em Window. Em Window, você clica nele. Cadê ele aqui, ó. Effect Controls. Aí você tem a opção de volume. Ele aparece aqui qual volume eu estou colocando, que no caso é menos 60. Se tiver muito alto ainda, você pode colocar, sei lá, menos 75, por exemplo, ó. Aí você dá um play, ó. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para te mostrar... É, na verdade, eu acho que menos 75 ficou demais, né? Como é que você pode editar o seu próprio vídeo? Aqui está melhor, ó. Um menos 50, está vendo? Dá para você escutar o áudio original, mas a música não está brigando com o áudio original, ó. Vídeo no Adobe Premiere. Lembrando, isso aqui eu estou fazendo... Está bem de fundo ali, bem baixinho. Agora é claro que você vai perceber... Olha só, mas o final aqui, ó. A música continua depois que acaba o vídeo, ó. Então, o que você faz? Você pode clicar aqui, ó, com a sua agulha. Arrastando aqui, segurando o Shift, ó. Você chega bem no final do clipe, ó. Ele dá uma travadinha. Aí o que você faz? Seleciona o clipe de áudio, pressiona Ctrl K e clica nessa parte final e pressiona Delete. Pronto. Agora a gente tem o nosso vídeo todo. A imagem já está tratada. A gente tirou partes que a gente não queria, por exemplo, o começo e o final. E a gente colocou uma música também. O que está faltando é... Ah, professor, está faltando transformar isso aqui em um vídeo, não é verdade? Exatamente, que é a parte de exportação. Para você exportar, você tem algumas opções específicas. Por exemplo, tem esse botão novo aqui, que é uma opção de exportação rápida. Mas eu sou da moda antiga. E eu prefiro vir na opção aqui em cima, ó, de Export. No Export, você pode definir o nome para esse arquivo. Você pode clicar aqui, ó, para definir onde ele vai salvar. Aqui embaixo, eu gosto de usar o formato de MP4. Que é um formato leve, que a maioria dos sites aceita. Dá para você enviar pelo WhatsApp. Dá para você postar no YouTube. Dá para você subir no Facebook ou no Instagram. Então, eu gosto de usar esse formato. E o que você pode fazer aqui, nesse caso, é colocar a opção de Export. O que ele vai fazer é salvar exatamente no local que você definiu. Aqui, ele vai acabar salvando no mesmo local que a pasta que a gente criou para fazer o nosso projeto. Ah, professor, é só isso? É só isso. Depois que você clicar em Export aqui, ó, ele começa o processo, está vendo? Demora um pouquinho, mas não é tanto assim. E pronto. É só você ir lá na pasta onde você colocou para salvar, que o seu vídeo já está lá. Calma, 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 calma. Claro que existem muitos processos que envolvem a edição de vídeo. Não só nesse vídeo. Você tem que saber algumas outras coisas também. Então, se você clicar neste vídeo aqui, eu mostro um pouquinho do processo que eu faço nas minhas edições. Cada etapa que eu uso, quando eu vou fazer as minhas edições de vídeo. Clica aí. Clica aí. Clica aí. Clica aí. Clica aí. Clica aí. Obrigado.